E um casal ficou ferido após um grave acidente na BR-101, aqui no perímetro urbano, dentro da cidade de Linhares, neste final de semana. Bom, a moto em que o casal estava ficou completamente destruída. O homem e a mulher foram socorridos por uma ambulância do SAMU e levados para o hospital. Apesar da gravidade do acidente, a Polícia Rodoviária Federal informou que não foi comunicada sobre o fato. O estado de saúde das vítimas também não foi divulgado.